A Cris tem acompanhado muito de perto a situação do caso da Ana Hickman e é muito impressionante o caso da Ana Hickman porque a cada dia que passa a gente fica sabendo de mais um detalhe, de mais uma informação. A última, que inclusive está na coluna do Daniel Castro, do Notícias da TV, que está na página do UOL nesse momento, fala que a Ana Hickman que sofreu uma violência patrimonial e esse foi um dos motivos, inclusive, de ter iniciado uma briga mais intensa com o ex-marido, ela ficou sem plano de saúde e até mesmo recorreu ao SUS no tratamento ali, no socorro que ela precisou quando ela foi agredida fisicamente pelo ex-marido durante aquele dia que acabou, inclusive, terminando aí com a separação dela do marido e com o processo que ela está movendo contra o marido. Segundo essa coluna do Daniel Castro, a Ana Hickman ficou sem plano de saúde, ela e o filho, por causa dos problemas financeiros que ela enfrentava e que ela não tinha conhecimento, ela e o filho de nove anos estavam sem plano de saúde, apesar de ser uma apresentadora extremamente famosa, de ser uma empresária, ela tem vários negócios no nome dela, e ela não sabia da dívida enorme que ela estava vivendo, ficou sem saber disso porque era ele que cuidava disso. E é curioso o quanto também ela ali teve que precisar recorrer ao SUS, porque o plano dela de saúde foi cancelado, não foi pago e ela não tinha essas informações. O Cris, como é que você tem acompanhado aí essa situação, você que tem acompanhado essa situação da Ana Hickman, é impressionante os detalhes que vão saindo e essa situação a qual ela foi submetida, né? E Fabíola, você falou muito bem, a gente vai sabendo de detalhes, detalhes vão vindo à tona, novos detalhes que vão deixando a coisa pior. E aí você falou isso, eu pensei, acho que ela também está sabendo desses detalhes a conta gotas, né? Porque a primeira entrevista que ela deu, Fabíola, foi dizendo que ela tinha perdido o controle das contas, das dívidas, que ela foi descobrindo, ela não sabe ainda, ela disse na entrevista, eu não tenho ainda a dimensão dessa dívida, a dimensão do descontrole das contas, veio aí agora à tona, provavelmente ela já sabia, porque ela foi buscar atendimento no SUS, não se sabe se ela tentou, por acaso, um hospital na hora particular e na hora ficou sabendo que o plano dela estava vencido, a gente não sabe essa circunstância, como ela soube, mas o fato, Fabíola, é que ela perdeu o controle, a noção, porque ela confiou no marido, confiou a ele todo o controle patrimonial da família. Isso a gente também não sabe como foi acordado ali dentro, porque ele era também empresário dela. Então, acho que o que isso ensina para a gente, Fabíola, é muito importante que, e eu falei disso outro dia, eu sinto muito mesmo que ela esteja passando por todas essas violências de forma tão exposta, porque a primeira coisa que a gente sente, quando a gente passa por isso, ainda mais vindo de uma pessoa que a gente escolheu para ter ao nosso lado, de um homem que a gente escolheu, com quem a gente escolheu se casar, é muita vergonha, né? A gente sente culpa, a primeira reação é ter vergonha dos vizinhos, da família, as pessoas vão julgá-la, vão dizer como você se colocou nessa situação, porque as pessoas não costumam ter, digamos assim, o sexo comum não costuma ter a noção de que essa violência não começa escancarada desse jeito, né? Primeiro você se casa com um príncipe, você é acolhida, tem o que a gente chama de love bombing, né? As demonstrações explícitas de amor, tem depois no ciclo da violência o pedido de desculpa, o fato de que o cara disse que vai mudar, você acha que você vai ser ali uma agente de transformação daquele homem ruim, enfim, milhares de, e isso é caso a caso, né? Milhares de fatores, mas o fato é que você não começa num relacionamento violento, quando ele fica violento você já está enredada, e é muito importante ela estar falando sobre isso, porque a violência patrimonial é um dos aspectos muito graves dessa violência, e é um crime previsto na Lei Maria da Penha, a violência patrimonial, essa que ela está dizendo que sofreu, e vejam que o Alexandre Correia já entrou com contra-ataque, que também é um dispositivo muito comum aos homens violentos, ele já está processando por calúnia, por estar dizendo isso, né? Mas isso eles vão se entender na justiça. Pelo que ela conta, ela sofreu violência patrimonial, que é uma das pontas, a Lei Maria da Penha prevê violência física, violência sexual, mas também a psicológica, a moral e a patrimonial. E é muito importante porque, não sei se vocês estão acompanhando, mas outras mulheres estão vindo ao público falar das violências que sofreram em suas relações, e uma delas é outra celebridade, a Suzana Werner. E a Suzana Werner, que acabou de se separar do goleiro Júlio César, a Suzana era uma atriz, enfim, eu cresci vendo a Suzana, a Suzana é uma atriz que começou a trabalhar muito cedo, e ela estava meio no auge dela quando ela casou com o Júlio César há mais de 20 anos, e largou tudo para acompanhá-lo, porque era um jogador internacional, ia jogar fora do país, ela foi acompanhá-lo. E com isso, ela também perdeu o controle das contas dela, e hoje ela está aí dizendo publicamente que ela tem um salário mensal, uma mesada que ele paga para ela, ela não tem o controle das contas, ele abriu uma conta, não é uma conta conjunta, ele abriu uma conta para ela para transferir esse salário mensal, então, apesar de ser casada com comunhão parcial, então, de ter direito à metade do patrimônio, esse controle não foi dado a ela. E a Suzana Werner disse também, eu me dei conta, consegui dar nome a essa violência depois que a Ana Hickman falou. Olha como é importante, são mulheres com educação, que, enfim, a gente não tem esse hábito, né, de falar sobre isso, isso não faz parte, e as mulheres precisam ser educadas para saber dar os nomes às violências e também ser educadas financeiramente, não percam o controle das contas de vocês, porque quando você sofre uma violência desse tipo, você também fica com dificuldade de escapar de outras violências, até da física, porque se você não tem o controle das suas finanças, é o que a Suzana fala, a Suzana diz, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, e hoje ela fez um post muito curioso, Fabiola, falando sobre isso no Instagram, em que eu achei muito, assim, simbólico, porque ela fica, ao mesmo tempo em que ela fala da violência que ela sofre, ela diz, eu amo o Júlio César, ela diz, eu tenho certeza que ele tem gente em volta dele manipulando ele, ela, de alguma forma, procura desculpas para esse homem que a está violando. É muito louco, porque a gente tem afeto por esse tipo de abusador, porque é o nosso marido, então os sentimentos ficam muito misturados, e também por isso a gente não sai dessas relações, a gente tem dificuldade para sair dessas relações, e é por isso que a gente que está de fora tem que acolher, não pode culpar essas mulheres, não pode apontar dedo e julgar, tem que acolher, é difícil, eu sei, mas precisa acolher, precisa dar a mão e ajudar a sair, porque muitas dessas mulheres, quando perdem o controle das finanças, ficam presas a relações que podem virar violência física e feminicídio, como a gente falou no começo sobre a Janja, essas violências estão todas ligadas, Fabiola. Muito, isso daí é algo muito que a gente tem que aprender, né, Cris, a questão da educação financeira, é algo, primeiro, que a gente não é ensinado, um casal quando se forma, às vezes, muito jovem, você vai juntando tudo, e um vai delegando, né, a mãe cuida de umas coisas, você fica com as finanças, você paga as contas, não, já chegou o salário, transfere aqui, não sei o quê, e esse bolo todo financeiro, ele vai acontecendo dessa maneira, e a mulher não percebe, às vezes os homens também não, dizem que no Japão quem cuida do dinheiro é a mulher, né, e lá também não deixa de ser um país machista, por outro lado, mas eu acho que é algo para a gente começar a prestar mais atenção, é isso que você fala, né, o dinheiro da família, quem é que vai cuidar do dinheiro da família, as contas precisam ser separadas, né, a conta junta significa mais amor, a conta separada significa mais independência, é algo que a gente não conversa, a gente não discute, e a gente não aprende, a gente não aprende isso, eu conheço tantas mulheres, que o homem que dá o cartão de crédito para ela, ele esconde o cartão de crédito dela, porque ela gasta muito, né, tem tantas histórias, tem tantas histórias, né, e é importante a gente prestar atenção nisso, ficar atento, é por isso que o caso da Ana Hickman, ele é tão educativo, e a Suzana ir às redes sociais, que corajosa também, né, ela ir às redes sociais e falar, foi graças a Ana Hickman, que eu aprendi que eu vivi isso, eu estou vivendo isso, violência patrimonial, eu aprendi o que é isso, gente, vamos aprender o que é isso, a gente está aprendendo, por isso a gente abre também esse espaço de reflexão.